A tocha é uma expressão lá na nossa região, né, que é quando você quer escutar algo, quando você quer dizer intensidade, né, assim, o som tá baixo, a tocha aí, pai, tipo, tô morrendo de fome, rapaz, vou a tochar de comida aqui, porque eu tô morrendo de fome, sabe, então tem essa expressão. A tocha começou com eu sozinho, em 2014, eu, a ideia era fazer música eletrônica, quer dizer, transformar a música da Bahia numa música eletrônica, sabe, era pensado pra fazer som pra pista ali, pra galera se divertir e tal, não tinha muita influência do grave, isso tudo, né. Aí, dois anos trabalhando, eu fiz um disco só, que chama Foda Porra, pode falar, né, palavrão, chama Foda Porra, que era um disco que era mais visado pra gringa, né, um selo gringo me convidou pra fazer um disco, que antigamente tinha soltado muitos singles, soltava várias músicas na internet, a galera curtia, e esse selo me convidou pra fazer um disco, aí eu fiz um disco todo votado, mais pensado pra gringa, né, que era bem eletrônicozão, assim, E, dois anos depois desse disco, a gente se conheceu, fez uma festa lá em Salvador, que chamava Bota Pagodão, que eu tocava sozinho, né, e eu convidava a galera pra fazer improvisação comigo, né, E a primeira festa que a gente fez, eu convidei eles, e aí bateu a química, e aí a gente tem essa formação até hoje. E tinha um desejo meu também, com a grafia, né, que a grafia tem dois A's, dois T's, né, são duas coisas que eu sempre viajei, que era a dualidade, né, por isso que você tem dois A's, dois T's, dois O's, dois X, E aí tem essa onda de dualidade, que eu sempre me amarrei do mal, do bem, né, que formam o mundo, né, que formam a gente. E tem essa onda da grafia, que como a região da gente tem muito da cultura indígena ali, é circundado por índios, eu sempre vi muito, né, a luta dos negros, né, assim, e sempre senti falta um pouco, assim, da luta, do coletivo lutar pelos índios, né, É que o coletivo lutou pelos pretos, eu acho, sabe, tá lutando. E eu acho que agora tá começando o coletivo a pensar nos índios, que é os donos daqui, né, e a grafia vem disso aí, de uma homenagem, sabe, de escrever, tem uma homenagem para os índios ali. Tudo que é música popular brasileira, o Brasil acorde, o Axé também teve sua importância no mercado, não só o Axé, mas como diversos ritmos aí. E eu acho que a gente veio com, sei lá, uma nova roupagem, um novo discurso, acho que talvez o que tenha mudado mais a visão da galera com relação a gente e som, tenha mais da nossa postura mesmo, sabe, de abraçar a diversidade, de, sabe, de quebrar os preconceitos que a galera tinha com o Nordeste e com o pagode, né, em si, que tem aquele lance de, ah, o pagode fala de não sei o que, como era com o funk. E o funk se tornou uma música pop do Brasil hoje, e é o que eu acho que a gente pode tornar hoje, né, fazer o pagode se tornar uma música pop do Brasil também, sabe. Não tem como correr, tá meio que na veia ali, aquele, o tambor, a onda expressiva, percussiva. Por muito tempo também já fui um amante, assim, aficionado do pagode, né, era mais novo, ia pra festa só pra meter dança ali, a gente nem, às vezes nem bebia nem nada, né, ficava olhando assim, cantando e imitando os movimentos. E o que eu vejo, eu vejo a comunicação, é, 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 a Bahia, novamente, se comunicando, é, chegando, mostrando que, que sempre foi vanguarda, que, se juntar e fazer o trabalho, aquilo ela já, já batendo. Então, é, na real, eu acho que o ritmo, assim, é, é, é mais um, um ponto de referência ali, é um, é como se fosse um, uma ferramenta que você tem na sua mão pra você se comunicar. A gente sempre pensou no pop, sabe, assim, apesar de eu ter começado viajando, assim, fazer música pra pista, quando a gente se conheceu mesmo e decidiu fazer música juntos, né, que vem o Black Bang e esse novo disco, todas as conversas que a gente tinha era fazer uma música pop baiana, tipo, o funk é pop, sabe, o pop abange muita coisa, né, então a gente quer, na real, não apresentar, porque o pagode já, sei lá, a harmonia do samba, todo mundo conhece, é o Chan, todo mundo conhece, sabe, então, é, dá uma nova cara, né, dá um, dá um, sei lá, dá uma comunicação com o mundo também, que eu, sei lá, penso que a Bahia há algum tempo tá falando consigo mesmo ali, sabe, não tá querendo comunicar com o mundo, então a gente tem esse interesse de comunicar com o mundo, né, e transformar essa música numa música pop mesmo, de todo mundo cantar, todo mundo dançar, chegar pra todo mundo, de fato, assim, sabe, da perifa, aos barão, à classe média, a quem quiser e se sentir bem, né, em estar ali escutando o nosso som, escutar, né, se jogar. Tenho muita influência do pagodão, da Bahia, os ritmos baiana, né, sambaduro, pagode, a rocha, é, chula, e através dos caras eu também conheci muito som internacionais, e aí, eu fiquei boladão. É meio com o mundo, porque tem que gravar, mas a gente sempre, a gente marca, toda a terça e a gente grava, isso é certo, de lei, tipo, toda a terça a gente marca, a gente grava, mesmo que não seja para lá, a gente se encontra, porque fora a música, a gente é irmão, né, a gente é amigo mesmo, irmão, e a gente se vê. A gente faz a música de coração e acaba que saindo, bem visto aos olhos de todos, porque é a onda de achar que é real mesmo, né, fazer aquilo porque gosta, né. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em vender uma música, ou em vender um padrão. Sente essa, né, esse sentimento que é real. Acredito que esse é o maior propósito da gente, e também todo mundo acredita no que está fazendo, né. Isso, acho que, esse senso de confiança, talvez seja determinante para a gente estar atingindo esse patamar que a gente está atingindo agora. Na verdade, o que eu faço no palco é tudo que o público me passa, tá entendendo? O que eu sou, é, é, eu sou através deles, eles que me movem, eu vejo a galera na pressão no momento, o bang, é, pô, eu, eu fico, eu fico em êxtase, eu acho, eu quero me dar tudo de mim ali, porque é muito, a sensação é muito boa, muito bang. É inexplicável, é, troca de energia, assim, do público com a gente, e conhecer, né, novas pessoas, novos sonhos, e fazer novos amigos na música, né. Às vezes a gente vem fazer o show, a gente está tudo arrumado, cheio de corrente, e a galera fica, pô, que parada é essa, o cara, cheio de corrente de ouro ali, paga, não sei o que. Corrente nem é verdadeira, às vezes, tá ligado, né, porque a gente se sente bem mesmo, assim, né, que as outras pessoas também pensem assim, tá ligado. Ó, eu posso me sentir bem, independente do meu padrão de vida, do meu, eu quero me sentir bem, eu posso vestir aquilo, eu não preciso da sua opinião, tá ligado. Acho que é meio isso, a gente quer que o pessoal se sinta meio como a gente. Isso, é, acho que é a maior mensagem que a gente tem, assim, de tipo, vai lá, faz, acredita que tudo pode acontecer, tá ligado. Vai no Brasil, 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 vai no Brasil.